Olá pessoal, eu sou o Gustavo aqui da Reveste Home. A Reveste Home faz 10 anos esse ano e estamos com um novo showroom super atualizado com os lançamentos do segmento, inclusive com espaço para atender os profissionais da área. Uma novidade esse ano é um quadro que a Reveste Home vai ter no programa Tudo com Estilo. Neste quadro vocês poderão acompanhar dicas de pisos e revestimentos e vamos convidar alguns profissionais que irão compartilhar as suas experiências do dia a dia. Além disso vocês vão poder acompanhar os lançamentos de produtos nas principais feiras do segmento. Não percam Momento Reveste no programa Tudo com Estilo.